o salve salve galera beleza mais um futezão família toma aqui no jogo diferente que eu nunca gravei para o canal mano eu não sei se foi um inscrito que me recomendou esse jogo se foi eu que achei esse jogo na play story mas eu tô com a série aqui mano que eu vou reativar essa série tá vou trazer vídeo assim com frequência que é jogando um jogo novo tá e conhecendo o jogo e gravando junto com vocês tá se você aí mano conhece algum jogo recomenda para mim tá recomendo também no meu instagram ou então aqui no comentário do vídeo tá só me seguir no instagram arroba de mil grau aí você manda lá o nome do jogo para mim certinho tá então manda logo o link do jogo ele grava esse jogo e tal tal tem jogo inscrito manda lá para mim não dá para gravar que é um jogo sem lógica do canal tá mas tem que ser jogo assim de carro tá um jogo de carro que tinha um jogo top da uma testa de jogo aqui mano eu fiquei perdido nesse jogo galera que é tudo inglês do jogo eu não consegui traduzir ele para português você começa no nível um mano aí o nível uma para que você tem que ir consertando os carros tá consertando os carros você começa a trabalhar na oficina tá trampando na oficina tô nível 2 já mas vou ensinar para os eles me que me mexe nas partes do carro mano que eu não tava conseguindo saber como é que trocava as peças do carro que tudo inglês aí vou ensinar para vocês daqui é baixar o jogo só correr no site lá mano adquirir o jogo tá que esse tá top tá tem um negocinho aqui da city tá aqui a cidade ó mas só consegue andar na cidade com nível 3 tá família você começa aqui nem que no jogo né lógico no jogo começa na oficina aqui ó aí você vem aqui nesse caderninho ó tá vendo aí tem esse negocinho aqui é tudo em inglês tá se você quiser se tira uma planta aqui e traduz para você entender direito não só um caderninho vem aqui em start tá pronto vem start aqui já tá mostrando que é o que que tem um jeep né tem um jeep mano o jeep tá precisando de pneu tá precisando de pneu você vem aqui na chavinha ó tá vendo é aqui tem o chassi do carro normal né velho se ligou e aí se eu não me engano você vem aqui no cartálogo tá isso aqui é o catálogo aí vai procurar aqui mano pneu você comprar por jeep pronto achou o pneu compra qualquer um desse aqui eu tenho pneu frontal red mas que esse aqui tem que comprar menos em conto comprou o pneu dá um x aqui no catálogo tá vendo que aqui tá o pneu você pega o pneu e segura ele vai puxando 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 bota aqui perto e não deu tá a gente tem que trocar mais coisas só o pneu não tá é melhor fazer o que mano eu tirar a print ali e traduzir tá para nós ver o que é porque assim fica meio complicado não é o pneu vou comprar tenta com uma coisa aqui ó a bandeja de freio entregar isso comprar comprei acho que comprei coisa perdida né vamos ver galera e assim ficou a tradução tá pedindo para alterar a roda tá mano tá pedindo para alterar a roda do carro para alterar todas as rodas testa aqui mano para remover todas as rodas é simples mover a roda pronto removeu para remover a roda é simples tá só você apertar na roda tá vendo vai apertando aqui nos quatro parafusinho removeu tá pedindo para alterar as rodas então vamos colocar uma roda nova desse cara aí fazer o que aqui é que eu ver essa roda que vou descartar tudo vou vender ela vender 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 aí vem aqui no cartálogo ó vamos comprar roda nova esse carro né aqui ó calma aí comprando roda nova comprei a roda nova vamos ver se tem que fazer isso aqui mesmo no carro é só comprar roda pronto está lá aqui ó aperta o parafuso né para não soltar a roda roda depois aperta o parafuso apertou vamos ver se tem resolvendo aquela coisa diferente tá espero que tenha certeza aqui mesmo é pronto mas é só isso aí você tem que remover todas as rodas aí comprar roda nova pronto e 300 conto aqui ó aí eu tô quase chegando no nível 3 vamos para o próximo aqui ó como aqui aqui no start ó vamos ver aqui que eu consigo saber o que tem que fazer esse carro e será que é parte de motor velho a mano quem tá assim também tem duas coisas marrom tá a bateria e esse negocinho aqui tá tudo que você tem que fazer você tem que trocar a bateria do carro tá clica na bateria ó vem aqui ó retirou a bateria não foi aí tem que fazer o que mano tem que comprar bateria nova aí vamos vender essa bateria pronto vim de bateria vem aqui no catálogo comprar bateria aqui ó calma aí pronto comprei a bateria tenta colocar no lugar aí a bateria nova tá deixa a peça aqui para trocada as peças que está danificada mano é peça marrom tá essa aqui de como é consertar pronto consertou né agora tem que ver se eu conseguir passar ou não é aquele lá mano era só trocar a bateria mesmo e trocar aquela pecinha o carro funcionou de boa tá vamos para o próximo aqui ó dá um start esse carrinho aqui eu já traduzi ele para mexer o motor tá você vem aqui na chavinha ó vem aqui na parte da higiene que é motor tá vendo radiador o motor foi para o pau tá vendo a gente vai construir aqui o radiador para consertar consertamos o radiador colocamos no lugar o radiador vamos vir aqui na ventilador para o carrozinho ó calma aí e que está complicado para tirar aqui o negócio tem que tirar primeiro que o radiador né é tira o radiador aí ó tira ela conserta aqui ó não acertou coloca no lugar de volta Apertou Radiador, coloca no lugar, pronto Agora vamos fazer o que? Vamos dar partida nesse carro Dar partida aqui Esse aqui está danificado também Será que está danificado? Está danificado também As peças aqui estão mais arrozadas As peças estão danificadas Só é o motor certinho Tudo certo no motor, vem aqui Dar partida na chave Ih, não funcionou não Ah mano, esse aqui não ficou no lugar não Pronto, passou Nível 3 Nível 3, pronto Nível 3 já Vem aqui agora em City Nível 3 A cidadezinha aqui Agora ficou top Quero dar rolê agora na cidade Vamos vir aqui Tem museu Tem shopping Aqui tem uns carros para consertar Parece que vai comprar Sei lá Ih, não tem nem um real para comprar esse carro Como é que eu faço agora? Vem aqui em City Linguagem Está vendo? Não tem português Som Normal Onde é que acha que é a parte para começar o jogo? Ah mano, eu comprei esse carro Aqui tem um reformeiro todinho Ih, como é que eu vou andar com esse carro? É porta Tem que reformar Tira a porta São uma porta nova para comprar Galera, com muito esforço Consegui comprar o próprio carro Deu um trabalhão Trabalhei bastante Estou no nível 7 já Já são Já passou 17 dias 17 dias que eu falo assim Do jogo Está dormindo e tudo mais Só que Você compra o carro Dá só participar Meio com uma corridazinha Não dá para andar na cidade com o carro Você vem aqui em City Vem aqui Nesse capacete Vem aqui em Start Espera carregar Carregou aqui Bota a marcha para frente E sai Aqui tem um controle do normal Você consegue virar o carro Mudar a câmera também É bem simples aqui Vou jogar esse jogo Só essa vez Só não vou gravar uma vida Desse jogo É um jogo bem complicado Para ganhar dinheiro Tem que ir se matando Consertando o carro E tudo mais É mais um jogo de mecânica Para estar fazendo o motor Dos carros Revisão As coisas assim Quem gosta de jogo assim Só correr no site E está adquirindo o jogo A terceira marcha A quarta agora E vai embora Vamos ver as câmeras Primeira pessoa Tem a câmera normal Aqui Tem também outra câmera Sai da pista Câmera 2 Câmera 3 Câmera 4 Aqui é a câmera normal Deixa eu ver É bem simples mesmo O negócio do jogo Para você andar com os carros Pensei que dava para andar Com os carros na cidade Não tem cidade Só mesmo comprar E dar uma voltazinha Aqui no autódromo Bem simples mesmo O jogo Aqui é a segunda volta Eu peguei voltando Peguei o contrário Vamos estar voltando aqui Dá para fazer um drift Da hora com o carro Vou estar na primeira marcha Vamos jogar a segunda agora Terceira vai embora Pegar embalo Para jogar a quarta marcha Quarta Bem lento esse carro Tem que mexer no motor dele Se quiser Mas tem que ter muito dinheiro Para investir É mais um jogo galera Para estar consertando os carros Consertando o motor As coisas assim Você vem aqui Se quiser vender o carro Vamos botar aqui Mover para a garage Mover para a garage Vem aqui 500 contos Para consertar esse carro Só que é tudo em inglês Do jogo Não é português Vem aqui na chavinha A chapa do carro Está bom Vai ser a parte de Chassi está bom Se é o motor Consertar o motor Aqui o defeito É consertado Essa peça aqui Tira ela Só para tirar essa peça Tem que tirar essa peça Primeiro Pronto Agora você consegue Tirar essa peça Tirou Vem aqui na chavinha Agora tem que tirar Essa engrenarizinha Aqui do motor Tem que tirar toda a peça Do motor galera O chato é isso aí É mais um jogo De mecânica Quem gosta de trabalhar Na oficina Só baixar o jogo Se de repente Desmontar o motor de carro Desmontar de novo Tem que desmontar O motor todinho Eu vou trocar Só essa engrenar Aqui dentro do motor Desmontar o motor Por inteiro Tira tudo Cilindro Alternador Bateria Consegue remover Tudo do jogo Do jogo Não Do motor do carro Tem que abrir aqui As correias dentárias Tudo mais Olha nessa peça Aqui A engrenarizinha Que danificou Os pistões Também danificou Tem que estar Trocando Comprando Aí o cliente Vai pagar Para você Você fazer isso Aí você vai ter Um dinheirinho Extra Para conseguir Comprar os carros Novos Vamos tirar Essa correia Aqui Tirar tudo De engrenar Tira isso aqui Também Cadê Vamos tentar Tirar aqui O radiador Tem que tirar Isso aqui Primeiro Tem outro Parafuso Na onda Aqui Parafuso Todo canto Que tem Tira Tira Correia Tira Isso aqui Também Está quebrado As peças Que estão ruins Você tira Essa peça Aqui Tem que comprar A nova Também Aqui No catálogo Ver a engrenagem Que é Essa aqui Dez Conto Comprou Aí a outra Você vende Um real Só Que roubo Tem que tirar Aqui Pronto Tirou a engrenagem Está ruim Aqui Conserta Faz o reparo Meio que Uma retífica Aqui Agora os pistões No carro Está ruim Só comprar Os pistões Novos Quanto é Os pistões Cadê Os pistões Aqui 120 Os pistões Comprou Aí o que está Ruim Você vende R$ 6 Coloca Num lugar Só ir montando O motor De novo Já foi Um jogo Está montando Motor De carro Troca Toda coisa Do carro Chaparia Pneus Coisa Assim Só baixar O jogo E é isso Não tem muito O que falar No jogo Não sei Se eu gravar Esse jogo Para o canal É um jogo Bem complicado De gravar Tem que estar Ganhando dinheiro Para conseguir Comprar as coisas Para estar gravando E é isso Deixa o like No comentário E é nóis